Certamente você ouviu por muito tempo as histórias das bizarrices da WCW pelos quatro cantos da internet. É fato que a empresa teve os seus momentos estranhos, mas também é fato que ela ameaçou e muito a dominância de Vince McMahon em sua jornada como promotor de wrestling que se sobressaiu nos Estados Unidos. Não é exagero dizer que através do dinheiro que ganhou nas percursoras da WCW, Ted Turner conseguiu estabelecer o seu império midiático. Entra no ar a partir de agora, o primeiro episódio desta jornada. Pra gente começar, precisamos voltar na máquina do tempo até a década de 1930. Pouco após a Grande Depressão, os Estados Unidos trabalhavam para fortalecer a economia. No cenário do wrestling, uma grande figura surgia. Jim Londos, o grego de ouro. Um herói nacional que se destacou bastante no cenário do wrestling profissional nas décadas de 1930 e 1940. Como ele atraía muito público para as arenas, os promotores tentavam a todo custo levá-lo para os seus eventos. Isso levou o promotor da cidade de Nova York, Jack Curley, a negociar uma aliança entre vários empresários da região, o que viria a ser um princípio da NWA. Essa aliança permitia que o Londos viajasse por todo o país, lutasse para quem ele tivesse interesse e que todo mundo ganhasse dinheiro. Dentre os empresários que lá estavam, surgia um jovem chamado Jim Crockett. Com a sua ampla visão para os negócios de entretenimento, Crockett percebeu a possibilidade de lucrar com o wrestling na região do Médio Atlântico e fez morada em Charlotte, na Carolina do Norte. Nasciam as Jim Crockett Promotions, que promoviam desde eventos de wrestling a eventos de boxe, globetrotters e shows musicais. Big Jim, como ele costumava ser chamado, promovia os seus shows em ambas as Carolinas e na Virgínia, trazendo para os seus shows de wrestling as principais estrelas da época. Em 1948, com a organização territorial já estabelecida por um tempo, e com aquela proposta de divisão dos principais talentos jamais aceita, os maiores promotores de wrestling da época se reuniram em Waterloo, Iowa, para formar o que oficialmente foi o primeiro órgão governamental do wrestling, podemos dizer assim. Nascia a National Wrestling Alliance. As Jim Crockett Promotions rapidamente se destacaram e se tornaram parte importante da NWA ao entrarem no circuito na década de 1950. Constantemente, os eventos vendiam todos os ingressos do Greensboro Coliseum, uma arena para 16 mil pessoas. O nome que começou a ser vendido foi de Mid-Atlantic Championship Wrestling. Os shows eram um grande sucesso, contando com nomes como Johnny Weaver, HipHawk, Sweet Handsome, Jim e Ole Anderson. Foram mais de 20 anos sob o comando de Big Jim, mas infelizmente ele veio a falecer em 1973. As Jim Crockett Promotions acabaram sendo divididas entre os filhos de Jim, Jim Crockett Jr. e David Crockett. Eles se reuniram e decidiram que Jim Crockett Jr. seria o responsável pelo ringue. Era a paixão dele e era tudo o que ele queria fazer. E assim foi. Gradualmente, a empresa passou a ter uma abordagem um pouco diferente. Jim Crockett Jr. surgiu com novas ideias, aliado a George Scott. Quando o pai tocava as operações, a empresa normalmente promovia o wrestling de duplas. Mas Jim Crockett Jr. foi percussor em tentar promover as estrelas individualmente. Enquanto Crockett iniciava a expansão da sua empresa através da televisão sindicalizada, uma figura muito importante para o desenrolar dessa história apareceria no cenário como booker. Oll Anderson. Oll, em 1981, se tornou o booker das Jim Crockett Promotions, enquanto ele também era booker da Georgia Championship Wrestling. E é nesse momento que a gente pula para outro promotor e outra empresa. A Georgia Championship Wrestling era baseada em Atlanta. E por muito tempo foi alvo de disputa porque era uma empresa de herdeiro. Em 1973, coincidindo com o período em que o Jim Crockett Jr. dava os primeiros passos nas Jim Crockett Promotions, outro Jim, o Burnett, saiu da Austrália, onde promovia a World Championship Wrestling. E anunciava, naquela época, as intenções de voltar para os Estados Unidos. Sim, a World Championship Wrestling era uma empresa australiana de muito sucesso. Só que não tinha exatamente uma ligação com a WCW que a gente vai falar aqui na série. Não exatamente, mas tem. O Jim Burnett pagou mais de 100 mil dólares em 38% das ações da Georgia Championship Wrestling e retornou gloriosamente. Jim Burnett já promoviu o wrestling desde a década de 50. Mas por muito tempo ele teve uma vaga negada na NWA pelo fato de ser assumidamente gay. Só conseguindo ser aceito em 1969. Pouco após retornar para os Estados Unidos, ele se tornou o secretário responsável por bookar o NWA World Heavyweight Championship. Basicamente, ele estava no centro da hierarquia política da NWA. Ele quem discutia com os promotores dos territórios e ele que era o responsável por manter o nó amarrado e deixar todo mundo feliz. A Georgia Championship Wrestling produzia shows de grande sucesso para a televisão de Atlanta. Os shows eram exibidos na WTBS, a emissora local chefiada por um homem chamado Ted Turner, que viria a se expandir para a televisão a cabo como WTBS Superstation e posteriormente TBS. Com isso, o show da Georgia Championship Wrestling foi o primeiro show de wrestling a ter uma exposição nacional nos Estados Unidos e o primeiro programa a atingir mais de um milhão de espectadores na televisão a cabo americana. A média de audiência dos programas de sábados e domingos era algo sem precedentes. A TBS chamava a atenção em outros estados porque tinha uma programação muito variada, incluindo torneios de beisebol e a popular sitcom The Andy Griffith Show. O wrestling como carro-chefe era uma programação muito barata que gerava uma excelente receita de anúncios. Ted Turner cresceu, no final das contas, com a popularidade do wrestling, tentando fazer ao máximo o sotaque dele. Em 1982, ele pediria para o Jim Burnett vender o programa da Georgia Championship Wrestling como algo um pouco mais abrangente, não tão regional. Então sugeriu o World Championship Wrestling, assim como ele chamava a empresa que ele tocava na Austrália uma década antes. Nesse intervalo de tempo, Vince McMahon Pai vendeu a WWF para o Vince McMahon Filho, num negócio financeiramente complicado, por que não dizer suspeito. O sistema territorial já não tinha mais força nenhuma pra se manter, o caos estava instaurado, promotor guerreando com promotor dentro do próprio estado, promotor desistindo de tudo. No final das contas, as empresas começavam a perceber que a expansão ia trazer mais lucros do que uma fidelidade baseada em evitar o monopólio. O monopólio é muito seduzente, meus queridos amiguinhos e amigolas. Jim Crockett Jr., nessa época, já estava investindo muito, mas muito pesado para se expandir nesse meio da televisão. E ele chegou a pagar 1 milhão de dólares para adquirir uma unidade móvel que viabilizaria a transmissão do primeiro evento Starcade em novembro de 1983. Um grande sucesso na transmissão em circuito fechado. Pouco antes disso, internamente, a Georgia Championship Wrestling enfrentava uma crise gigantesca. Como era uma empresa dividida entre muitos acionistas, a vontade da maioria normalmente imperava, Mesmo contra quem tocava as operações de fato, O Anderson e Jim Burnett não conseguiam manter a mesma linha de raciocínio. E eles tinham ideias muito diferentes a respeito da expansão territorial da empresa. O Anderson queria combater fogo com fogo, atacando a postura agressiva de Vince McMahon com todo o vigor possível. Nessa guerra entre o Jim Burnett e o O Anderson, deu ruim para o Jim Burnett, que acabou sendo removido das funções dele na Georgia Championship Wrestling no final de 1982, acusado de peculato. Só que o detalhe principal é que ele continuou como acionista, enquanto as principais atividades diárias eram tocadas pelo O Anderson. Inclusive, um projeto de expansão para o Texas, em parceria com o Joe Blanchard. Em agosto de 1983, durante a convenção da NWA realizada em Las Vegas com a intenção de dar uma apaziguada nas coisas, o Jim Burnett anunciou que estava renunciando ao cargo de secretário e tesoureiro da NWA, uma jogada motivada por alguns fatores. O Jim não conseguia se entender com O Anderson e com os outros acionistas da DCW, e isso era irremediável. Então, ele pensou que se unir ao Vince McMahon, que já estava em guerra com O Anderson, seria uma boa forma de dar uma lição em O, e mostrar que ele poderia ser uma peça fundamental na expansão nacional de uma empresa, nesse caso, a WWF. Ele saiu do cargo, o O Anderson pegou a vaga, e essa convenção não levou a lugar nenhum. Muito pelo contrário, a WWF anunciaria oficialmente que estava de saída da NWA, e Jim Burnett se assumiria como novo aliado do Vince McMahon. Isso geraria pouco depois, o famoso episódio chamado Black Saturday. Mas sobre isso, eu só vou falar no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí pessoal, vocês gostaram desse primeiro episódio? Eu tentei dar uma contextualizada, trazendo alguns detalhes importantes que vocês precisam saber antes de eu entrar de fato na história. Já apresentei algumas figuras que serão importantes, como o Jim Burnett, o Ted Turner, o Jim Crockett, e até o Vince McMahon. Todo esse pessoal vai ter um papel importante quando a gente for mais para a frente na história. Se você é membro do canal, você teve acesso a esse conteúdo em 20 de junho de 2020. E se você está no nosso canal do YouTube, você está super atrasado. Todos os membros do canal, do plano de 2, 5 e 8 reais, tiveram acesso a esse conteúdo com antecipação, e muito mais do que isso, a um conteúdo de apoio formidável. Eles receberam os livros base que serão usados aqui nos roteiros, além, é claro, de já neste primeiro episódio, terem recebido o evento Starcade 1983 completo. Além de que o canal do Telegram serve para você tirar suas dúvidas sobre o decorrer da série. Como eu disse, o próximo episódio é Black Saturday. Então fique ligado que eu voltarei em breve. Tchau, tchau galera! Fui! Fui!